Ontem à noite, Votporanga viveu um momento histórico, com o lançamento comercial do seu primeiro shopping center. Centenas de empresários de todo o Brasil e autoridades prestigiaram o evento e ficaram sabendo de detalhes do empreendimento que deve criar cerca de 500 empregos e mudar a cara do comércio local e regional. A noite agradável de quinta-feira foi de festa e confraternização entre os convidados presentes no lançamento comercial do Norte Shopping, primeiro empreendimento deste tipo na história de Votporanga. Logistas, empresários, imprensa e autoridades se reuniram no mesmo local onde o centro de compras está sendo construído. A banda Big Band, formada por talentos votporanguenses, esteve entre as atrações musicais e o cerimonial foi comandado pelo ator Luigi Baricelli e pela apresentadora X.G. Monteiro. O shopping vai comportar oito lojas âncoras, uma mega loja e outras 120 lojas menores, além de boliche, cinema e praça de alimentação. O prefeito Júnior Marão esteve entre os mais entusiasmados com o empreendimento, que segundo ele, é um marco na história do município. Acima de tudo é um sonho se transformando em realidade, um sonho de Votporanga já de muitos anos, esse desejo de ter um shopping aqui, ele, início era um sonho, acabou se transformando em desejo, agora virou até uma necessidade, porque Votporanga já é uma cidade com porta, nós não temos que olhar Votporanga apenas a cidade, temos que olhar o contexto regional, e eu não tenho dúvida que essa região é uma região que cresce muito, e Votporanga é a cidade principal dessa região. Eu espero que através desse empreendimento, que a previsão dele daqui a um ano está inaugurada, mas nesse momento nós estamos vendo ele se materializar, mas acredito que ele terá muito sucesso. O evento contou com a presença de políticos influentes em toda a região, que comemoraram o destaque regional do município e os benefícios e o progresso que o shopping deve agregar a Votporanga. É uma conquista histórica para Votporanga, para a população de Votporanga, e também importantíssima para toda a região, não só pela chegada do Norte Shopping, mas também pela oportunidade que cria para todo o público regional, tanto no entretenimento, como em compras, como na oportunidade de você ter o encurtamento da distância para buscar esse tipo de serviço que é oferecido, que um shopping pode oferecer. Eu acho que é uma conquista enorme para a nossa região. O Norte Shopping é uma empresa que vem aqui para gerar mais de mil empregos, então vai ser renda para a nossa população, e um belo de um centro de compras. Eu acho que o Votporanga está na melhor época da sua história. O prefeito Júnior Amarão fazendo um trabalho maravilhoso. E nós temos que agradecer ao Sérgio, que é um empreendedor, que acreditou na nossa cidade. Hoje, quando eu vim de São Paulo para cá, eu vim com o superintendente da C&A, superintendente da Casas Bahia, superintendente da Camilo, quer dizer, são pessoas de grandes redes que acreditaram que é possível fazer uma empresa de vendas aqui em Votporanga também. Um dia histórico. Votporanga hoje ingressa no hall das cidades que possuem grandes lojas de departamento, shopping, onde as pessoas não vão só fazer compras, elas vão conviver socialmente, elas vão ao teatro, elas vão ao cinema, enfim, elas vão se alimentar em um ambiente de convívio social. E isso, com certeza, vai fazer com que toda a região se utilize desse espaço. Votporanga se torna, portanto, um centro comercial da região noroeste. Isso é muito bom. Votporanga dá o retorno. Mas é importante que as pessoas acreditam nessa cidade. Porque um empreendimento como esse não está em jogo, apenas 100 mil habitantes, a população de Votporanga ou as cidades satélites, mas está em discussão do potencial de uma região. Aí você tem que falar em 500, 600 mil habitantes. Uma posição estratégica. Votporanga é polo. E aí as pessoas fazem pesquisa e detectam o potencial que tem essa cidade. A população de Votporanga aguarda com muita expectativa o novo shopping. Por outro lado, o grupo idealizador do projeto aposta na cidade como o novo centro regional em compras. É o que espera a diretora Jaqueline Prado, do grupo Sérgio Gomes Participações, o SGPAR. Olha, a nossa chegada em Votporanga é cercada de grande expectativa. Fizemos um estudo na região. Votporanga é uma cidade que tem um crescimento muito rápido. O perfil das pessoas daqui, elas inspiram desenvolvimento. Então a gente fez uma pesquisa e existe quase 800 mil pessoas na região de influência. O comércio daqui é muito forte, com boas lojas. A gente quer ter parte desses lojistas do centro da cidade conosco também. E assim, a nossa expectativa e otimismo estão a toda, a 100%. A gente acredita bastante nesse mercado. E assim, a nossa expectativa e otimismo estão a toda, a 100% do centro da cidade. E assim, a nossa expectativa e otimismo estão a toda, a 100% do centro da cidade.